ELEIÇÕES DE ADMINISTRADOR POR O BRASIL CACHORRO CARABELO Chapolin Colorado Edinaldo Pereira Nego Neves Vamos ver o que cada desses administradores vão falar. Vamos ver o Cachorro Caramelo. A paz interior. Cachorro Chutan. Homem chutando cachorro na rua. Isso tem que parar. Vamos ver o Chapolin. Chapolin. Na cama é cama errada dos bandidos. Edinaldo Pereira. Baniu mal. Nego Neves. Não sei. Você decide quem vai ser. Sim.